O que aconteceu com o Alisson de 26 anos? Caso do rapaz que pode ter sido vítima de um assalto, o carro dele foi encontrado com dois menores. Eles contaram uma versão à polícia que não convenceu. Disseram que apenas estiveram com o Alisson em um bar pouco antes do sumiço dele. Mas o menor, o menor, teria comentado que matou o Alisson a sangue frio. Nós conversamos com testemunhas importantes, veja. Com o passar dos dias aumenta o temor. Algo realmente grave pode ter acontecido com o jovem Alisson Ricardo, de apenas 26 anos. Há mais de uma semana do sumiço, a falta de notícias levou a nossa equipe até Rio das Pedras. Cidade onde o Alisson desapareceu logo após deixar o irmão no trabalho. Foi exatamente nesta praça de Rio das Pedras, onde nós estamos, que o carro do Alisson foi localizado pela polícia no sábado à noite. Dentro do veículo estavam dois menores. No momento da abordagem, os policiais perguntaram sobre o carro. E eles disseram que compraram o veículo de um senhor desconhecido. E que pagaram 500 reais pelo veículo. Os dois menores foram liberados e o carro levado para o pátio. Essa situação causou muita revolta para a família. Foi por isso que o irmão do Alisson veio até aqui, até esta praça, atrás de mais informações. Atrás desse menor. E foi aqui que ele encontrou o tio de um dos menores. Segundo o irmão de Alisson, esse senhor tem um estabelecimento, uma lanchonete, exatamente aqui nesta região. E foi por isso que nós viemos até aqui, junto com os pais do Alisson, atrás desse tio do menor. A informação, então, é que a lanchonete fica aqui próximo, não é isso, dona Maria? Sim. Meu filho falou que ele é um ambulante que tem uma pequena lanchonetezinha aqui nessa praça. Nós vamos, então, atrás desse homem para depois tentar chegar até o menor, que, segundo informações, também mora aqui nesse mesmo bairro. Sim, disse que é por aqui por perto. Eu não sei onde, mas ele falou que aqui por perto foi o que o tio orientou a ele e indicou que fosse até a casa. Um dos menores suspeitos no desaparecimento teria dito que assassinou o Alisson em Rio das Pedras. Senhor José, o senhor já esteve aqui também? Não, aqui não. Só de frente à casa do indivíduo. O senhor acha que consegue reconhecer a casa dele? A gente dá uma volta por aí, vê se eu reconheço, entendeu? Vamos dar uma volta aí, vê se eu reconheço que eu fiquei lá também. Eu não fiquei muito prestando atenção, porque estava muito nervoso. Mas nós vamos dar uma volta aí, eu acredito que a gente acha. Vamos ver se a gente consegue alguma pista sobre o paradeiro do Alisson, porque já faz mais de uma semana e até agora nenhuma notícia. Não chegou nenhuma notícia desde ontem? Não, notícia nenhuma. Ontem foi da reportagem que foi feita e eu fui para Piracicaba, cheguei em casa mais ou menos às nove horas da noite, mas nada. Até agora nada, dona Maria? Não. E a angústia, ela cresce a cada momento. E quando vem para esse lugar, fica pior. E segundo esse menor, informou para o irmão do Alisson, quando ele esteve aqui, ele disse que teria matado o Alisson, né? Sim, foi isso que ele falou. Falou para o meu filho Rafael, que ele havia apagado o Alisson e que tinha jogado em um carreador. Isso é muito cruel. Isso é muito cruel. Segundo ele, o corpo estaria aqui, em Rio das Pedras. Sim, disse que num canavial aí, numa beira de, perto de um, sei lá, uma usina ou, não sei, eu não sei nem, sabe? Eu fico tão nervosa que eu... Diz que estava num terreno, lá numa estrada de terra, num canavial e que era para a gente procurar o corpo no ML, na Santa Casa. E a gente já fez tudo isso. O que chama a atenção é que esse menor acabou sendo apreendido, foi levado para a delegacia e lá ele deu uma versão diferente. Ele estava acompanhado do outro menor que estava com ele no dia que o carro foi apreendido. Os dois contaram que estavam bebendo com o Alisson e que eles seguiram juntos para Piracicaba. Que lá teriam continuado bebendo e em determinado momento o Alisson teria descido do veículo, do próprio veículo dele. E que nesse momento, em seguida, eles deram a partida e voltaram aqui para Rio das Pedras, deixando o Alisson sozinho, abandonado em Piracicaba. É por isso que o seu José procura pelo filho vivo em Piracicaba e aqui em Rio das Pedras, morto. Positivo, isso mesmo. Eu saio de casa todo dia, para volta de umas 5, 6 horas da manhã, passo aqui em Rio das Pedras, vou direto para Piracicaba. Aí chego lá, fico procurando meu filho nas praças e, no mesmo instante, toca no meu coração, pelo que o indivíduo falou que levou meu filho aqui perto de uma estrada de terra e deu uns 50 facados, uns 50 paulados. Ele falou, ele confessou para o filho dele, ele confessou para o filho dele, não adianta ele, é, para o tio. E aí eu lembro disso, aí eu volto aqui, aí fico desesperado procurando, aí não acho nada, graças a Deus. Volto para Piracicaba de novo. Teve uma noite que eu cheguei em casa, gente, uma hora da manhã procurando meu filho. Eu, dentro do mato, dentro do mato procurando meu filho, entrando em lugar que eu tenho de pedir autorização para entrar, em Piracicaba mesmo, eu tenho lugar que nem ontem mesmo, e eu tenho de enfrentar para procurar meu filho, porque eu não vejo ninguém da autoridade entrando lá procurando, é eu. Eu e um colega meu, o meu filho, está tudo envolvido nisso aí, não era para uma autoridade estar junto comigo e ir nesses lugares procurar. Não, eu até hoje não vi uma. Bem, eles estão trabalhando do jeito deles, né, eu tenho de trabalhar do meu jeito, eu quero é meu filho. Eu não estou pedindo nada de mais, gente. Eu estou pedindo o meu filho de volta para mim, entendeu? Isso que eu estou pedindo. Acho que não é nada de mais para a autoridade, o pessoal da justiça correr atrás disso aí. Ou morto ou vivo, eu quero o meu filho, eu quero, e eu quero justiça, porque o bandido está aí solto, né? Porque foi ele que tirou a vida do meu filho que nem falou. Meu filho está lá morto, o que esteja vivo, mas está abandonado, se estiver morto, está abandonado lá, né? E ninguém faz nada. E o bandido está aí dando risada, preso não vai, e eu não quero nada com ele. Eu só quero que ele fale onde está meu filho de verdade, e eu quero meu filho de volta, é isso que eu quero. Seguimos direto atrás da lanchonete do tal tio do menor. Afinal, o que ele tem a dizer? Então, a gente vai se aproximar agora para ver se tem alguém. Por conta do horário, me parece que o local está fechado, que não tem ninguém, e não há movimentação aqui na praça nesse momento, Então, a gente não consegue também colher informações sobre os donos dessas barracas. E fica difícil também a gente tentar encontrar a casa desse menor, né? É, eu estive lá no dia que a polícia foi lá para levar ele na delegacia, mas ele fica aqui por perto, não fica muito longe, tem que dar uma volta aqui e ver se nós achamos, né? Pelo menos na casa, agora. A essa altura, ele já está todo mundo escondido, quando vê o carro da reportagem, todo mundo sai, porque ninguém quer falar nada, ninguém quer se envolver. O impera é a lei do silêncio, né? O impera é a lei do silêncio, ninguém quer falar nada, ninguém viu. Só quando não tem uma reportagem, quando não tem alguém por perto, daí começam as ligações, começam a falar coisa, né? Começam as ligações, alguém viu, alguém mandando essas ligações para deixar a gente mais atormentados. Um garoto chama a minha atenção. Eu pergunto sobre o dono do quiosque, e ele diz que o conhece. Moço, por gentileza, pode me ajudar aqui? O senhor conhece o moço que trabalha aqui nessa barraquinha? Onde é? Subindo aqui? Hã? É subindo essa rua? O nome dele? Ele não quer informar nada para a nossa equipe, mas, pelo que eu percebi, o dono da lanchonete mora subindo. Então, eu acho que é melhor a gente subir essa rua e tentar algo. A nossa intuição diz que devemos seguir pelo mesmo caminho do rapaz. De repente, seu José reconhece a casa do menor. A gente vai tentar tocar lá, ver se tem alguém em casa, se alguém pode conversar com a gente e dar alguma informação concreta sobre o paradeiro do Alisson. A vez que o irmão do Alisson esteve aqui, o menor não quis recebê-lo. Ele se trancou lá dentro e mandou o tio dar o recado, dizer que tinha matado o Alisson. Vamos ver se agora ele recebe a gente. O menino que estava na rua se apresenta. Meu irmão. Cadê ele? Ele está em casa? Chama ele pra gente. Eu desejo aqui. Tá bom. Esse jovem viu a gente chamando, se identificou e disse que é o irmão do menor que esteve com o Alisson. Ele foi ver se o irmão está em casa. Vamos ver se ele... Ele retorna minutos depois. Ele não está em casa? A gente precisava falar com ele. Que horas que ele chega? Você sabe onde ele está? Você sabe do desaparecimento do Alisson? Ele comentou algo com você? O irmão disse que sabe do desaparecimento, disse que conversou com o irmão dele, mas que não sabe de nada. A gente vai agora, então, na delegacia, ver se o delegado tem alguma novidade. Vamos lá. Antes de seguirmos para a delegacia, Dona Maria e seu José encontram mais uma vez com o irmão do menor, na praça, com dois amigos. Ele continua a dizer que não sabe de nada, mas o colega ao lado faz uma revelação surpreendente. É verdade? É verdade. Eu não sei se posso falar que é verdade, mas é o que está todo mundo afirmando aí, que disse que o Gilão matou. E o que as pessoas estão dizendo? Ele matou sozinho ou tem outra pessoa junto? Dizem que ele matou sozinho. E por quê? Não sei o motivo. O menino garante. O Alisson está morto. Foi o irmão do amigo dele quem o matou. E ele vai além. Todos na região sabem disso. A nossa presença chamou a atenção de muitos moradores. Não demora muito e uma nova testemunha aparece. A mulher não quer gravar entrevista. Muito menos mostrar o rosto. Sem microfone, converso com ela. A mulher confirma o crime. Conta que o menor levou o carro para casa no dia do desaparecimento de o Alisson, 16 de outubro. E que o garoto lavou o veículo e continuou dando voltas pela cidade. Dona Maria e seu José não perdem a esperança de que o filho esteja vivo. em algum local, ainda incerto da cidade vizinha de Piracicaba. Foi lá onde o menor contou à polícia que esteve com o Alisson antes do desaparecimento. Dona Maria, as buscas vão continuar, né? Sim, vão continuar, sim. Nós não vamos desistir. Jamais vamos desistir dele. Jamais desistiremos dele. Nós vamos continuar sempre. Sempre. Nós não vamos cansar, nós não vamos desanimar, nós não vamos desistir. Nós vamos buscar por ele. Na delegacia, conseguimos autorização para ir até o carro do jovem. A polícia nos trouxe até o depósito onde está o carro do Alisson. E a gente vai poder conhecer esse veículo agora e ver as condições que ele está. A gente vai à frente. E vai nos indicar, então, o carro do Alisson. Esse? Esse carro vermelho. Seu José, o senhor consegue avaliar as condições do carro? O carro do seu filho? Eu consigo, sim. Parece que está em bom estado, né? É, vou... Tá, é. Plenamente, assim, está, né? Vamos chegar mais perto, ver se a gente consegue ver dentro, se a gente vê alguma marca, algum vestígio. Falta o estepe? O estepe e as compras só. E as compras que seriam doadas para a igreja que estavam dentro do veículo e que não estão mais. O banco, esse boné não é dele? O boné não é dele? Não. O chapéu? Não, o chapéu não é dele. Não, não sei, não é dele. Com a autorização aqui do agente, a gente vai poder olhar mais de perto. O documento do carro está com vocês? Como que é? Os documentos estavam juntos, jogaram fora. Isso, os documentos do carro foram perdidos, segundo o agente de polícia. Esses documentos foram descartados pelas pessoas que estavam com o Alisson no dia do desaparecimento. Esse carro agora vai ser analisado pelos peritos. Será usado luminol, que é uma substância que é capaz de revelar manchas de sangue que possam ter sido lavadas. O laudo da perícia será decisivo. Essa é a prova material necessária para confirmar se houve mesmo crime. Avançamos um pouco na história, nas investigações, segundo o delegado. Perícia vai ser feita, né? Isso traz um conforto para o senhor? Vou ser bem sincera. Não, não. O conforto que poderia trazer para mim é o meu filho. Encontrar meu filho. Nada disso. Para mim não vale nada isso aí. Isso aí para mim é lixo. Carro. Dinheiro. Isso é coisa que passa. A gente tem... Tem horas que a gente usa, porque é do dia a dia nosso, mas a vida do meu filho não existe. Nem só do meu, de muitos daqueles que perdem, né? Porque muitos estão no mesmo lugar meu, nessa hora chorando por causa de um filho, de uma filha, que se encontra na mesma situação do meu. Então não tem dinheiro que pague isso aí. Não existe. Isso aí não tem preço. Isso é um pedaço que arranca de mim. Se ele não voltar, esse pedaço vai ficar tirado para sempre. Então eu peço justiça. Eu peço justiça. Que esse cara, que ele seja punido. Eu... Ele tem que pagar pelo que ele fez. Ele tem que pagar pelo que ele fez. E ele vai pagar. Porque se a justiça daqui da terra não fizer, não tomar providência, a parte de Deus vai fazer. Entendeu? O desaparecimento de o Alisson ainda é um mistério. Há contradições e inúmeras incertezas. O Alisson, meu filho, volte para casa, apareça para a gente, a gente não vai desistir de você. Aconteça o que acontecer. Ou aconteceu o que aconteceu. Não tenha medo, não tenha vergonha. Nós te amamos. e, sabe, eu vou te abraçar se o mundo te desprezar. Os meus braços vão ser maiores do que os braços do mundo. E eu quero você do meu lado. Eu quero você nos meus braços. E eu vou buscar você onde você estiver. Você sabe, você me conhece. E onde você estiver, eu vou buscar você. Eu não vou desistir de você em nenhum momento da minha vida. Eu não vou desistir de você, meu filho.